É isso aí, louvado, adorado seja o Senhor Jesus, glorificado seja o nome do nosso Deus Todo-Poderoso que cada dia a mais tem feito grandes maravilhas, grandes obras em nosso viver, em nosso coração e agora também nós estamos com você aí, na internet, participando conosco dessa programação que tem o principal objetivo adorar e agradecer o Senhor Jesus. Então, cumprimento todos os ouvintes da Moda Minas e todos os internautas também, agradecendo a todos vocês pela audiência, pela participação que o nome de Jesus seja louvado, seja adorado e eu acho muito bom poder falar com vocês e principalmente ministrar a palavra de Deus cumprimento também o Marcelo Luiz que está aqui todos os domingos comigo, aqui na rádio, né, filmando, participando, preparando aí Quero parabenizar pelo seu treinamento, da equipe ali de Iguaçu Pé do SESI, tirando o terceiro lugar ali em natação em Pouso Alegre Marcelo que tem feito muitos trabalhos sociais, tanto em Nova Resente, como em Iguaçu Pé e algumas outras cidades aí da nossa querida região Então, parabéns para o Marcelo Luiz, que Deus continue dando capacidade, força, opção e bênção para que esse trabalho, dia após dia, possa continuar de pé Sempre as pessoas sendo beneficiadas com esses trabalhos sociais, muito importante Hoje nós vamos falar na palavra de Deus sobre agradecimento Agradecimento é uma atitude que nós temos e pelo menos devemos ter sempre Agradecimento a Deus, agradecimento às pessoas que muitas vezes nos ajudam, nos favorecem, nos beneficiam Será que você tem sido uma pessoa agradecida? É a pergunta que eu faço no início desse programa Você tem sido uma pessoa agradecida pelas coisas que tem te acontecido? Pelo Deus que deu a tua vida, que te deu o privilégio de existir, de viver? Você tem agradecido a Deus por isso? Por essa riqueza tão importante que é viver? Ter a vida? Pelas coisas que Deus tem depois? Agradecer a Deus pelas portas que Ele tem dado para você? Por seu trabalho? Sua família? Sua casa? Seus irmãos? Sua igreja? Comunidade onde você vive? Agradecer a Deus por isso? Você tem sido agradecido às pessoas que têm te ajudado? Porque ninguém faz nada sem a ajuda de ninguém Com certeza se qualquer pessoa chega a algum lugar é porque ela teve ajuda, ela teve auxílio Ela teve participação de outras pessoas Ninguém vem sozinho, primeiro Deus nos dá ajuda, depois Deus também levanta pessoas para nos ajudar Tanta gente nos ajuda, nossa família Nossa família âncora da nossa vida, muitas vezes foi de Deus, né? Como a nossa família é importante Sábado passado, Marcelo também estava presente lá Nós estávamos na Câmara Municipal, né Marcelo? Nas festividades das mulheres Mulher tem a palavra Uma apresentação realizada pela Rosirene Couto A qual tem programa nessa rádio Cidadania E ela todos os anos tem feito um trabalho, né? Social Fazendo uma Como se diz Um agradecimento Fazendo Mostrando a importância da mulher Usando sempre Algumas mulheres que têm Tido influência nessa sociedade Minha mãe foi uma das mulheres Dona Rita E ela estava lá E eu senti Desejo até te falar um pouco da minha mãe Mas são 25 mulheres Se cada um de nós fosse falar a importância Da nossa Da nossa mãe Ou esposa Quem tinha esposa ali Nós íamos ficar a noite inteira Mas Minha mãe, por exemplo Está me ouvindo agora Meu pai está me ouvindo Como eu estou falando da mulher Eu devo O meu desenvolvimento a eles Eu não posso negar isso Quando eu era criança Morava na roça A minha mãe Levava Eu saia de casa Para vir estudar no ginásio Pelo caminho Eu tinha que sair 5 horas da manhã de casa Andava 2 horas a pé Ter chegado na escola Era 8 a 9 quilômetros Andando Caminhando E eu era um menino medroso Eu tinha medo de andar de noite E como a gente saia de casa Estava escuro Estava noite escura Minha mãe Acordava 4 e meia 5 horas Preparava café E a gente saia de casa 5 horas Ela andava comigo Uma hora Ela andava comigo Durante uma hora Depois ela voltava para casa Na época ela trabalhava Na roça Pegava uma enxada Ia carpe de café Trabalhava o dia inteiro Outro dia A mesma coisa Isso Se a minha mãe não faz isso Eu não teria estudado Não teria nada Do que acontece Teria acontecido Talvez na minha vida Porque minha mãe Foi usada por Deus Para abençoar Ela lutou Ela pelejou Ela teve fé Ela teve atitude E ela teve disposição Me ajudou muito Depois Cresci, estudei Sou grato A todas as pessoas Que me favoreciam Sempre teve pessoas Em minha volta Me auxiliando Tios meus Amigos Parentes E agora Minha esposa Que é uma grande companheira Minha em todas as lutas Em todos os trabalhos Criação dos filhos Igreja Eu chego a dizer Muitas vezes na igreja Sem o auxílio da minha esposa Na igreja Eu não teria condições De desenvolver a obra de Deus E fazer Mas como ela me ajuda Me auxilia Está sempre comigo Mesmo a importância Que eu tenho Ela tem Deus tem Me dá vitória Então eu sou agradecido A gente tem que agradecer Muitas vezes pessoas Que entram na nossa vida Nos ajudando Nos auxiliando Participando Por exemplo Nesses dias Eu passei A todos os domingos Tinha um tempo Vem para a igreja Faz filmagem Coloca internet Tem um segredito Ser agradecido a ele E você Tem sido agradecido A todas as pessoas Que tem te ajudado Tem te favorecido Você homem É agradecido a Deus E depois a sua esposa Sua mãe Sua família Você mulher Tem sido agradecido a Deus Ao seu esposo A sua família É muito importante isso Muitos milagres A gente recebe de Deus E a gente nem volta E nem pensa em agradecê-lo Hoje nós estávamos de manhã Na igreja Do irmão João Diaco Líder de célula Estava falando Uma coisa Que ele conhecia Uma família Lá em Guatim Com grandes problemas E as pessoas Perguntavam assim O que eu devo fazer Estamos pelejando O senhor já está com câncer E irmão João Vocês tem que tomar uma atitude E ele lembrou De um irmão Nosso da igreja Que com certeza Está ouvindo agora a rádio E eu mando um abraço Para ele Que é uma galinha Mas senhor é uma galinha Deus te abençoe Meu irmão Magali Estava doente Uma enfermidade terrível Não podia caminhar Não podia andar Não podia sentar Muito doente E ele falou Deus Se o senhor me curar Eu vou levar o teu evangelho Para mim as pessoas Eu vou na casa As pessoas evangelizar Eu vou falar tua palavra Por isso Por isso Muitos de vocês Que estão me ouvindo Já tiveram ele Bater na porta Da casa Vocês Com folhetinho Com uma palavra Uma oração Sempre pronto Prestativo A fazer aquilo Que ele prometeu E a cura Ele foi curado Como que ele agradece A Deus hoje Fazendo o que ele prometeu Aquilo que diz Deus Eu vou servir ao senhor E ele tem servido E assim deve ser Cada um de nós Grato Por aquilo que Deus Tem nos abençoado Pelas portas Que Deus tem Dado e aberto Tem gente que fica Reclamando a vida Mas não dá um passo Não dá uma atitude Fica achando Que as coisas É ali que jeito Não meus irmãos Fé é esforço Aí um dia Falando sobre A mensagem que eu vou ler Abra sua Bíblia em Lucas Se você quiser Acompanhar comigo Capítulo 17 Versículo 11 A seguir E nós vamos ver o texto Lucas Capítulo 17 Verso 11 A seguir Nós vamos ver Uma bela mensagem Falando sobre Agradecimento Sobre fé Sobre milagre Sobre cura Isso é muito importante Para nossas vidas Nós analisarmos Isso e vermos Quando você abre a Bíblia Eu quero cumprimentar Todos os irmãos Que vão batizar No dia 1º de Abril 1º de Abril Batismo na comunidade Evangelica rena Olha Já são 16 pessoas Confirmadas Para esse batismo Uma benção É o primeiro batismo do ano Com certeza Vem mais dois Aí por aí Então já temos 16 pessoas Fazendo preparação Do batismo Entre eles Crianças Já passam De 10 anos Acima dos 10 Adolescentes 13, 14 anos Jovens Senhores Senhoras Senhoritas Uma variedade Muito bom Nosso batismo Muito abençoado Pessoas Variedade Marcelo No ano passado Já confirmou Que vai estar lá Fazendo foto Para nós Os auxiliados Uma data Muito importante Para a igreja Com toda certeza Dez leprosos Olha para você ver Foram se encontrar Por Jesus Eles pararam De longe E gritaram Jesus Mestre Tenha misericórdia De nós Jesus Os viu Edito Vamos esperar Os sacerdotes Que examinem vocês Quando iam pelo caminho Eles foram curados E quando um deles Quando um deles Dos 10 Que era samaritano Viu que estava curado Voltou louvando a Deus Em voz alta Ajoelhando-se de pés Ajoelhou-se aos pés de Jesus E lhe agradeceu Dizendo Jesus Ajoelhou aos pés de Jesus E agradeceu Jesus disse Os homens que foram curados Eram 10 Onde estão os outros nomes? Porque somente Este estrangeiro Voltou para louvar a Deus E Jesus então disse ao homem Levanta-te e vá Você está curado Porque teve fé Amém? Meus irmãos Aqui nesse texto A gente vê toda a atitude Ao mesmo tempo É importante você saber Que quando Jesus estava Chegando em um povoado Por que ele estava Entrando no povoado? Porque os leprosos Eles não podiam ficar na cidade Na época não Eles eram conhecidos Como pessoas imundas Quando a pessoa Ficava leprosa Ele era banido Da sociedade Sabia disso Marcelo? Quando a pessoa Na época de Jesus Era leproso Ele era banido Da cidade Porque a lepra Era uma doença Imunda Diante primeiro Das religiões E depois Era contagiosa E não tinha cura Eles baniam Baniam O leproso Era banido Da sociedade Quanta gente Tem sido banido Da sociedade Hoje né? Pois é Mas eu vou dizer Uma coisa para você Se você quiser E se esforçar Jesus convida você Para te ajudar Te auxiliar E te abençoar Você que está Com problema Dificuldade Banido As pessoas Não gostam mais de você Acende Jesus No teu coração Não Toda tua história Vai mudar Esses leprosos Estavam banidos Quando viram Jesus Vindo e disseram Vamos lá onde está Jesus E gritavam De longe Por que eles gritavam De longe? Porque eles não podiam Chegar perto das pessoas Eles pensavam Que Jesus é igual Os demais Só que aí É que entra A diferença Jesus Foi Diferente De todas as pessoas Enquanto todo mundo Bania aqueles leprosos Jesus recebeu Jesus Deu uma palavra a eles Jesus disse Aqueles homens Que gritavam Vão Até o sacerdote A presente Aí por isso Jesus disse Que eles tiveram fé Sabe por que? Esse era o leproso Se eles fossem Onde estava o sacerdote Naturalmente Ia seriam Até mortos Porque o sacerdote Era o homem mais curto Da cidade E justo Ao sacerdote Mas sabe por que? Jesus estava dizendo Porque se eles tivessem fé O que é ter? Vamos Porque nós estamos curados Porque nós somos libertos Aí quando eles chegaram Diante do sacerdote Eles já estavam curados É atitude de fé O que é fé? É você ter certeza É você ter convicção É você nunca duvidar Da palavra E do agir De Deus Na tua vida É você saber Que para Deus Nada é impossível E eles foram Então tiveram atitude De fé Os dez Foram Essa atitude Os dez foram Só que no caminho Aconteceu O minério Os dez foram curados A letra sumiu Dos dez Bom Aí vem a palavra Depois da fé Vem a palavra Principal Da sua ministração Agradecimento Os dez foram curados Só que Dos dez Um só Voltou Para agradecer O autor Da sua cura Que era Jesus Cristo Um voltou Os outros dez Para onde foram? Como a maioria Das pessoas Fazeram como hoje Foram para os seus Afazeres Antes de se agradecer A Deus Foram já Fazer o seu Vamos curar Vamos trabalhar Vamos fazer isso E Deixaram de agradecer Jesus Cristo Deixaram de voltar Para agradecer Aquele Que tinha os curado Os libertados Os cristalados Um voltou Um era agradecido Quando ele voltou Jesus chegou Jesus chegou Para ele E disse Ué Amigo Não foram dez Os homens Que estavam aqui E que foram curados Sim Foram dez Mas só você voltou Se só eu voltei Jesus então Disse a ele Homem Pode ir agora Porque você está Totalmente curado Porque você Teve fé Irmãos Minhas irmãs Ouvir Queridos Atitudes De agradecimento E você sabia Que muitas pessoas Recebem apenas Uma pequena parte Da bênção E já Saem por aí Sem pensar Em agradecer E perdem Até essa bênção Que foi o caso Ali Aqueles dez Achavam que já estavam Totalmente curados Mas totalmente curado Ficou só aquele Que voltou Para agradecer Jesus Porque Jesus disse no final Olha a última palavra De Jesus para ele Levanta e vá Você está curado Porque Teve fé Os demais Irmãos Ficaram curados Momentaneamente Como não eram gratos A Deus A Jesus Perderam A sua bênção permanente Não perca A sua bênção permanente Seja uma pessoa grave Seja uma pessoa agradecida Uma pessoa Que louva a Deus Em todos os seus Atos e atitudes Meu amado ouvinte Jesus Cristo Como eu disse Diferente de todas As demais pessoas Ele não faz Acepção de pessoas Para Jesus Todas as pessoas Têm o mesmo valor Lebrosos Sagrados Todas as nações Têm o mesmo valor Talvez a tua vida Os teus erros E atitudes Levaram você A ficar distante De Deus Talvez você Foi ter bandido Da sociedade Por causa Do teu problema Talvez teu problema Não alega Mas é um vício E esse vício Tem te afastado Das pessoas Tem te afastado Da família Não é verdade? Não é verdade? Não é verdade meu amigo? Talvez esse vício Seu Têm te afastado Da tua família Talvez você Está me ouvindo agora Você está sozinho Sem ninguém Estar do teu lado Por quê? Talvez algum problema Te levou A ficar na hora Das pessoas E as pessoas Afastarem de você Tuas atitudes Teus atos Muitas vezes De raiva De violência De nervo De ira Coisas que prejudicam Eu vou falar Uma palavra Para você Meu amigo Querido amigo Não importa O que te afastou Da sociedade E das pessoas No caso Desses homens Ela leva Pior coisa que tinha Jesus Cristo Hoje Quer curar você Do vício Da doença Da enfermidade E de qualquer problema Que tem te afastado Das pessoas Quer libertar você E te dar novamente O privilégio De estar no meio Da sociedade E no meio Das pessoas Há uma igreja Onde eu prego Onde eu sou membro E onde eu sou irmão E pastor Tem muitas pessoas Que um dia Estavam validas Da sociedade Pessoas que a sociedade As excluíam Colocando em cadeias Outros Sua família Já não queria mais Eles Porque viviam Em embriaguez Constante Hoje São homens Dignos Transformados Purificados E renovados No sangue De Jesus Cristo E são muitos Que são assim Homens Que tinham sido Abandonados Por família Mulheres De homens Que hoje Além de ser aceitos Pelo Senhor Jesus Estão hoje Abraçados Com a sua família Vivendo Para glorificar Exaltados De novo Mas só depende De você Aqueles Negrosos Pediram ajuda Para Jesus Jesus ajudou Um deles Foi grato Foi agradecido A Deus E a Jesus Por isso Ficou totalmente Curado Seja uma pessoa Agradecida Mas eu vou fazer Duas orações Hoje Numa oração Só Eu quero agora Convidar você Para o momento Da oração O momento Em que nós Interramamos O nosso coração Na presença de Deus O momento Em que a gente Busca o Espírito De Deus Depois de ouvir Uma palavra De Deus A gente ora E a primeira oração É Para você Dar o exemplo Daqueles dez Negrosos Está separado Da sociedade Família Amigos Parentes Colegas Você se encontra Sozinho No meio Dos problemas Você quer a ajuda De Jesus Hoje Com aqueles homens Se você puder Fechar os seus olhos Amém Eu convido você Se não puder De fazer qualquer coisa Liga o teu Espírito Senhor Deus Em nome de Jesus Eu oro Por todas essas pessoas Que estão ouvindo E algumas delas Que estão excluídas Da sociedade Porque é um vício De droga De bebida Porque é uma atitude Errada Que tem tido tomada Constantemente O afastou Da sociedade O afastou Do convívio Da família Esposa Filhos Marido Filhos Deus Eu peço agora De pais E mães Deus Eu peço agora Que todo julgo De satanás Que vem pesado Sobre essa pessoa Sobre esse homem Ou mulher Ou jovem Ou adolescente Caia por terra Correna Em nome de Jesus Qualquer jogo de satanás Caia por terra Agora Cure sua alma Sabe do seu corpo físico Os liberte Agora Que seres vivendo Agora Que seres restaurados Agora Que seres restituídos É em nome De Jesus Que todas as pessoas Sejam neste momento Curadas Saradas Restituídas E abençoadas Deus Abençoa essa família Tire toda a briga Toda a discussão Toda a violência Toda a discórdia Afaste Afaste dessa casa Agora Tudo isso A Deus E entra Com a tua paz Senhor Aproxime dessa família Com a tua paz Com a tua alegria Com o teu amor Com a tua harmonia E que todos Em nome de Jesus Recebam A paz Do Senhor E Salvador Jesus Nas suas Vidas Amém Meu irmão Entregue a tua vida Para Jesus Ande cada dia Com Ele Declare que só Jesus É o Senhor No seu coração Procure estar caminhando A Deus Com o teu amor A igreja Nossa igreja Está de portas abertas Para você Com a unidade Reino Está de portas abertas Para você E muitas outras igrejas Também Deus abençoe Que a alegria Do Senhor Jesus Seja sempre na sua vida Eu agradeço Para a sua assistência Sua audiência Que Deus abençoe Uma ótima semana Em nome Do Senhor E Salvador Jesus Cristo